Meus queridos, bom dia, que todos estejam na graça do Senhor, que o Senhor Jesus embeçoe ao lar e à vida de cada um de vocês. Eu tô fazendo esse vídeo aqui bem rapidinho, só pra dar uma satisfação a vocês, que hoje de repente não terá outro vídeo. Meu pai, infelizmente, não tá passando bem, já tem dois dias com febre e o Alzheimer parece que atacou bastante e tá muito confuso, ele não sabe conversar, explicar nada, né, fazer necessidade tudo na roupa, vou ter que hoje entrar com fralda ou outros recursos, né, e se necessário, talvez tenha que levar ele no hospital também. Bom, então, não é um vídeo muito legal hoje, mas só pra dar uma satisfação pra vocês, tá bom? Como respeito. Tá, então um abraço, ficam com Deus e em breve eu dou mais notícias, peço orações que vocês possam, né, estar orando em favor da vida dele, tá bom? E fica assim, assim que eu tiver outros resultados, eu passo pra vocês, tá? Um beijo, ficam com Deus, gratidão por tudo, tá bom? Mil beijos. Tchau.